Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Jesse Mário Com o meu João Francisco Galera, vocês que estão pedindo o vídeo aí Da família, eu aqui em casa Com a minha esposa, o meu filho lá Tem tempo que eu não posto vídeo assim, né? Então, como a galera pediu Olha nós aqui de novo Olha Olha aqui gente Dá um salve pra galera, dá uma boa noite Boa noite meu povo Isso aí gente, a minha esposa aqui E vocês que pediram o vídeo com ela Estamos aqui gente, ó É, tirando polpa de cupuaçu Nós resolvemos, nós compramos o cupuaçu E agora nós estamos expopando ele Como a gente não tem máquina pra expopar o cupuaçu Nós estamos tirando com tesoura Gente, aprendi uma coisa na tesoura Sabe o que eu tava fazendo? Cortando com a faca Com a faca não dava certo nem a pau Aí ó, aí sai assim, ó Pra quem não sabe Aí comprar o cupuaçu e não saber Como tirar A carlinha, né? Não fala A polpa A polpa É só pegar a tesoura Entendeu? Só gente Que essa cupuaçu aqui já tá metade, né? Porque uma pessoa aí Já comeu quase tudo Aí esse restinho aqui Eu vou fazer uma vitamina Aí vou mostrar pra vocês Como é que faz uma vitamina com leite Muito gostoso Dá pra fazer até sorvete E nós estamos aqui, ó Passou Olha como que ele tá Doa Veja como que tá Olha o creme, gente Olha que top Super gostoso, ó E rende, tá? Gente, depois ele fica bem mais grosso Quando ele estiver na geladeira Pensa Esse negócio vai lá engrossando, engrossando, engrossando Aí a gente não testou fazer com sorvete, né, meu bem? É, a gente vai fazer com sorvete E bora que bora Vai só bater aqui agora Só pra diluir o açúcar Pronto, ela terminou de bater Já tá pronta aqui, ó Vitamina de cupuaçu Hum, gente Quem nunca tomou, hein? Tiver na sua cidade Cerveza Cerveza em cupuaçu Pode comprar e fazer, tá? É uma delícia Agora vai experimentar aqui Nós vamos experimentar, né? Um gelinho, meu bem? Ah, não tem jeito, vai Depois a gente vai colocar no congelador mesmo E, gente, ó Já deixa aquele like Tá grosso, João Tá grosso Depois bate mais Olha a textura Olha a textura, gente Muito top, hein? Voltando aqui com os vídeos Com a família aqui, novamente A pedida da galera aí, né? Hum Vou experimentar aqui também, hein? Hum Isso aí, gente Então, já que nós terminamos o suco daqui do cupuaçu Nós vamos ficando aqui nesse vídeo Agradecendo todos aí pelos comentários Pela curtida, né? Agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal E nós vamos aqui jantar Comer nosso filé de frango Eu não gosto muito, assim, de filmar a gente comendo, não Mas se vocês deixarem comentários aí Faça o vídeo, faça o vídeo Coloca aí, faça o vídeo, né? Jantando A gente faz também, tá? A gente filmou completo aqui Então, vídeo curto Só aí Pelo pedido da galera Nós vamos ficando por aqui E tchau Até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.